Salve, salve, beijos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje mais um Se Arrume Comigo pra vocês, pro rolê. Hoje eu vou lá no Camarote Bar Brama, a convite do camarote, entendeu? Chiquérrima. Vou lá na MB pra assistir as escolas, as finalistas. Então eu vou me arrumar com vocês, porque eu já tinha ido semana passada. Vou deixar aí fotinha do meu look, só que esse look de agora, eu peguei o meu abadá, fiz um lookão. Quero fazer uma make bem legal assim, bem do meu jeito, glam, mas mais carnavalesca pra vocês. Então eu vou gravar esse pro rolê. Então bora começar. Tá muito quente, eu já tô começando a suar e olha aqui, vocês sabem que eu nem tenho a pele oleosa, mas eu vou usar o primer da Bare Minerals, que ele é mais sequinho. Fazia muito tempo que eu não usava ele, mas ele eu sei que vai segurar essa questão da oleosidade. Passei bastante, agora eu vou deixar ele secar bem, tô arrasada que eu quebrei meu ventiladorzinho. Eu preciso muito de um ventiladorzinho de make melhor, top, preciso comprar. Vou usar o iluminador pra fazer a base da minha pele, que é o 6 da Ruby Rose, que é um dourado. Vou passar pra deixar aquele glowzão na pele. Vou vir com a minha base, eu vou usar a 210 da Maybelline, ela segura bem. Eu uso a 240 e a 210, mas como eu não tomei muito sol esses tempos, vou usar a 210, que minha pele tá mais uniformezinha, não tá tão bronzeada. Apliquei com o pincel, agora eu vou vir com a esponjinha pra deixar tudo bem uniforme. Vou aplicar o primeiro corretivo, eu vou usar esse daqui que é da Amuse, que é 3 em 1, que é do Shopping Mizei, de um dólarzinho. Espalhar ele com o pincelzinho. Como hoje eu estou na vibe, vou fazer um contorno em creme, que eu nunca faço, tenho sempre preguiça. Vou usar essa cor aqui, ó, acho que é mais escura. Só um pouquinho. Ó, agora eu vou aplicar um pouquinho do corretivo da Playboy, que ele é bem clarinho. Aqui abaixo dos olhos, pra dar aquela iluminada. Agora eu vou ser lá com o pó banana da Zanf. Eu até queria testar uns novos que eu recebi, mas no medo de depois tirar foto com flash e estourar, então eu vou testar primeiro quando for de dia, depois eu uso de noite. Ó, dessa vez eu vou pegar o pó e vou tirar o excesso, porque eu não quero que fique um monte de coisa aqui pra eu tirar depois. E também eu vou ir pressionando. Tô fazendo assim, ultimamente tô gostando. Tirei o excesso e dei uma pressionadinha. Normalmente eu coloco bem artificial, então ultimamente eu tô dando uma pressionadinha. Agora eu vou preencher minha sobrancelha. Gente, eu sempre gosto de fazer a pele primeiro. Vocês são time, faz o olho primeiro ou faz a pele primeiro? Como o meu olho nunca é... Nossa, que olho! Porque eu gosto mais da pele, então eu sempre faço a pele primeiro. Vou usar esse friozinho aqui da Playboy. Vou usar a cor mais escura, mas com muito cuidado pra não ficar aquela... Chá! Então a gente vai pegar um pouquinho, tirar o excesso e passar. Ó, preenchido ou não preenchido? Eu preencho bem de leve, porque eu tenho fio a fio na sobrancelha, então não precisa fazer muita coisa. Agora eu vou dar aquela leve contornada. Eu vou usar esse aqui que faz muito tempo que eu não uso, da Essica, porque ele é bem friozinho. Agora vem, tira o excesso do pó que estava selando. Eu vou passar mais um pouquinho de pó aqui, ó, porque eu gosto dessa parte bem marcadinha. Então eu vou fazer o mesmo processo. A hora é contornar o nariz. Bom, agora nos olhos eu vou fazer uma base com esse marronzinho friozinho aqui, da Ruby Rose. Dei uma profundidade nos olhos, agora eu vou pegar essa paleta aqui da Ruby Rose Perfect Shady e vou usar essa cor aqui, que ele é tipo um rose gold, bem clarinho. Eu gosto muito e vou fazer só a base aqui. E eu vou fazer com o dedo, que eu gosto mais do dedito. Agora vamos fazer aquele belo delineado, maravilhoso, de sempre. Vou usar o delineador da Queen Makeup. Bom, fiz um delineadão bem exagerado mesmo. Agora vamos colar os cílios. Deixa eu só decidir qual cílios. Vou colocar esses cílios aqui, ó, que eu recebi da Macrylan, que eu mostrei nos recebidos. Vocês viram o tanto de make que eu recebi? Vou mostrar tudo pra vocês, não se arrume comigo. E esse cílios aqui, ele tem o delineador com glitter preto. Então eu vou colar ele. Bem, acho que muita gente conhece essa dica, mas eu vou dar mesmo assim. Quando você vai pro rolê e você precisa que os cílios dure o rolê inteiro, dá uma pingadinha. Além de pingar nos cílios, depende do dia. Já falei pra vocês que às vezes eu pingo... Pingo não, eu passo a cola nos cílios. Mas também dá uma pingadinha da cola bem no comecinho do olho e bem no final, pras pontinhas não soltarem, que é o principal. Enquanto os cílios secam um pouquinho, eu vou tirar esse excesso de pó aqui. E aí o que eu vou fazer agora, eu vou pegar o meu blush queridinho do momento, que é dessa paleta que eu recebi aqui da Playboy. Essa cor aqui, sério gente, ela é linda. E eu vou fazer como se fosse uma marquinha aqui de queimadinho, igual eu faço, vocês sabem. Como é carnaval, tá autorizado tudo. Então, ó, eu vou pegar, tirar o excesso e fazer aquela marquinha de sol. E aí vai ficar bem brilhante. Aqui na parte do nariz eu não vou passar aqui, eu vou passar aqui em cima, ó. Então, ó, fica assim um efeitinho meio... Ai, tô meio um solzinho aqui, não sei o quê. Agora colar os cílios sem erro, sem esperar muito também, que às vezes eu sempre deixo ele secar. Então, ó, cílios colado, agora nós vamos colar o nosso brilho, que eu também recebi nos recebidos, ó. Esse daqui, deixei esse vermelho pra cá, eu usei um prato na semana passada. Vermelho não, ele é muito pink, né? Eu acho que vai combinar com o meu look. Então eu vou colocar, eu não vou colocar a coisa da testa, talvez eu coloque aqui no colo, vamos ver. Mas eu acho que fica muito se coloca esse negócio gigantão na testa. Então, eu, Nicole, vou colar só o que é do ladinho. É, gente, vai ser só um mesmo que o outro destruiu aqui, ó. Acho que eu vou colocar esse daqui aqui e vou tirar um negocinho pra pôr do outro lado. Então ficou assim, ó. Agora eu vou passar bastante rímel nos meus cílios inferiores, porque esses cílios que eu coloquei, ele foi um pouquinho menorzinho do que eu esperava, assim. Mas ele tá lindo, ele tá bem delicado, mas eu vou passar bastante rímel. Não vai ser esse, calma. Vou usar esse daqui, ó, que é bem pequenininho e vai pegar certinho o que eu quero. Esse da Ruby Rose. Nossa, você tá bonita. Tô. Tá zoando? Tá falando por causa do vídeo? Ué? Tá falando por causa do vídeo ou eu estou bonita mesmo? É, você não deixa com som. Agora o batom, vou usar esse daqui da NYX, bem rosa. Então agora, só pra finalizar, iluminador. Eu vou passar um iluminador dourado pra quebrar um pouco o rose gold que tá no meu rosto. Ó, vou usar esse daqui da Playboy. Sério, esse iluminador, gente, quiser investir em um iluminador, esse daqui é Playboy baratinho, né? Então nem investimento, é você comprar mesmo pra você ser feliz. Pode passar bastante iluminador, porque é carnaval. Eu adoro quando é carnaval, que a gente pode dar desculpa pra um tubo. Bem iluminada pra finalizar, que vocês sabem que eu passo, que o que eu tô usando no momento é o da Newtique, o fixador. Passar bastante. Então, meio que pronto, agora vamos lá que eu quero mostrar pra vocês meu look. O look pra vocês, vou mostrar o que eu fiz. Vocês viram o look que eu usei semana passada, então eu peguei o meu abadá e o do Thiago pra fazer esse look. Eu peguei um top e uma hot paint que eu já tinha e pedi só pra costureira costurar por cima o abadá. Então vai ficar bem legal. E eu vou usar a blusa do Thiago, a Bertona, pra fazer tipo de kimoninho. Então vai ser um trijuntinho, mas também vou pôr mais coisa que vocês vão ver. Estou com o meu lookito, vou colocar o brinco, vou colocar um brinco rosé, que eu acho que vai combinar. E agora eu vou fazer um penteadinho, eu vou pegar esses cabelos aqui de cima e vou fazer um coquezinho. Bom, agora estou pronta, eu vou mostrar meu look pra vocês. Então agora, ó, estou prontinha, penteado pronto, look pronto. Falta só o meu kimono, mas o meu kimono eu não vou ficar o tempo todo com ele. Eu vou colocar, vou tirar e vou fazer umas fotinhas pra vocês. E ó, minha calça tem uma abertura secreta aqui. E ó, minha calça tem uma abertura secreta aqui.